Moradores de várias localidades do município de Paço do Lumiar fecharam a MA 203, que fica próxima à sede da prefeitura do município. Segundo os moradores, eles reivindicam por mais infraestrutura e transporte público. Segundo os moradores também, eles estão desde 7 horas da manhã aqui na MA e nenhum representante da prefeitura veio conversar com eles. Nós estamos aqui nesse movimento desde as 7 da manhã. Primeiro nós interditamos a entrada de Paço do Lumiar e por não ter nossas reivindicações atendidas, nós decidimos vir aqui até o Joelho do Porco fechar essa estrada. As nossas principais reivindicações são a recuperação das estradas que dão acesso à zona rural e à periferia do município, a melhoria nos postos de saúde, porque hoje nos postos de saúde não tem material para fazer curativo, não tem médico, não tem ambulância. As escolas de Paço do Lumiar estão com uma infraestrutura precária, não tem lanche para nossas crianças. Inclusive nós tivemos uma audiência pública no dia 25, sexta-feira passada, na Câmara de Vereadores, que os próprios vereadores chamaram para discutir a questão da infraestrutura da periferia e da zona rural. Não foi nenhum representante da prefeitura, não foi nenhum representante da prefeitura. Olha, a questão da merenda escola é o seguinte, uma escola lá no Iguaíba, as crianças foram servidas meia espiga de milho, gente. Nós recebemos uma verba exorbitante para a merenda escolar e a prefeitura oferecer meia espiga de milho. Numa outra escola lá na Iguaíba, deram somente o biscoito para a criança seco com água. Isso é inadmissível. Nós também falamos com a Polícia Militar, que tem acompanhado o movimento dos moradores desde amanhã. E eles falaram conosco que o movimento tem sido pacífico. Então, a Polícia Militar tomou conhecimento de que eles iriam realizar essa manifestação. E a Polícia Militar se fez presente desde os primeiros momentos. E tem se mostrado, como vocês estão vendo, um movimento até então pacífico, onde eles fizeram a obstrução das vias, mas não houve nenhum registro de violência, pelo menos física. Apenas a violência mesmo do direito de deslocamento das pessoas. Lidiane Alves para o Maranhão Acontece.